Zoonoses são doenças transmitidas entre os animais e os seres humanos. Elas são prevenidas através da vacinação, né? O que é essa vacinação em pequenos animais? Qual é a importância dessa vacinação? Além de prevenir as doenças, tanto nos animais quanto essa transmissão aos seres humanos, ela tem também a obrigatoriedade legal, como a vacina da raiva, né? Que nós temos aí todo ano, nós temos a campanha de vacinação antirrábica. Além disso também, né? Evitamos o quê? A economia pessoal, evitamos o gasto, na verdade, né? Porque a gente prevenindo doença, a gente evita de gastar tratando. Então a prevenção sempre é a melhor saída. Além disso, né? Temos também a questão da saúde pública, que é onde aborda as zoonoses. Então se nós temos um animal, por exemplo, com a doença da leishmaniose, que é a doença que é transmitida através da picada de um mosquito, nós podemos evitar através da vacinação, através de coleiras repelentes, né? Através de todo esse cuidado. Além disso, a longevidade e qualidade de vida desses animais. Porque você vacinando o seu animal com o esquema certinho, com os dias adequados, nos dias adequados, né? Seguindo o protocolo correto, você aumenta a qualidade de vida do seu animal. Um animal que não é vacinado, um animal que vive em contato com a rua ou com outros animais, provavelmente vai ser contaminado por alguma doença infecciosa. E aí vai levar para os outros animais de casa também, onde pode acontecer o quê? Talvez o tratamento não seja eficaz, onde pode levar à morte desse animal. Então, o que é importante? Manter esse calendário vacinal atualizado, prevenindo assim a doença nos animais de casa e também abordando sobre a saúde pública, prevenindo essas zoonoses, né? E nos animais, tem alguns sintomas que os donos podem perceber? Então, temos diversas zoonoses, né? Então, varia de uma para a outra. Por exemplo, a leishmaniose. Como aqui na nossa cidade temos alguns casos já notificados, todos têm que ser notificados. A gente observa muito secreção ocular, feridas em ponta de orelha, onicogrifose, que a gente fala que é o aumento exacerbado das unhas. Então, são alguns sinais que nós podemos observar. A raiva, né? Que é uma doença extremamente contagiosa e perigosa. Então, assim, por isso que é obrigatório. A única vacina que é obrigatório ser em todo o território nacional é essa. Então, os sintomas são mais agressivos, então nós temos que ficar atentos a esses sinais. Então, é de extrema importância manter o cartãozinho ali do seu animal atualizado. Isso, manter atualizado, né? Nasceu lá, a mãe terminou de amamentar o filhote lá 30 dias, 45 dias. Já levar o seu animalzinho lá no centro veterinário para fazer, iniciar o protocolo vacinal, né? E manter esse DI, prevenir e manter o seu animalzinho saudável e feliz em casa.